Agora tem um treinador aqui, esse aqui é a raiz, é da velha guarda e com ele tem que treinar, né Abelão? Primeiramente com o Bentão Ceará que jogou um absurdo, né? Absurdo, jogador de um caráter, né? Falei pra ele, explica pros caras, Ceará, o que eu falei pra você pra marcar o Ronaldo lá? Jogou pra caramba, jogou pra caramba, um absurdo, uma vergonha. Ajudava você também, orientando os jogadores em campo, líder em campo. Líder em campo, né? O jogador, eu adoraria ser um jogador, trabalhar com ele. Eu adoraria. Eu, pra mim, os caras eram absurdos. Jogava pra caralho. Dá tempo de eu fazer uma pergunta aqui. Mas é claro, Robertão. Depois eu quero que ele responda o que eu falei pra ele pra ele marcar o Ronaldo contra o Barcelona. O que eu falei pra ele aquele dia? Prazer, Abelão. Na verdade, foi um dos melhores treinadores que eu peguei, né? Bel Braga, gente boa demais e conhece muito. Aquela final singular no Japão, realmente as instruções do Abel foram fundamentais, importantes. Né, mas o Abelão mandou a gente dar uma chegadinha, né? Dá uma chegadinha no Ronaldo, mandou a gente ir revezando, cada um dá uma chegada. Você, o Edinho, o Eliton Monteiro e vamos revezando aí. Ó o Edinho então, hein? E aí Tchau.